Produtos variados e cheios de criatividade, a matéria-prima transformada em chaveiros e bonecas. No encontro de artesãos é possível encontrar de lembrancinhas a utilidades para casa. É uma forma de mostrar o nosso trabalho, é uma forma de apresentar todo o carinho com o qual nós fazemos cada peça que aqui está. E é uma alegria atender a cada cliente que chega em cada um das nossas lojinhas, vamos assim chamar. Nessa feirinha de artesanato em Cabo Frio, opções não faltam e muito do que é produzido aqui é focado na sustentabilidade. Há muitos e muitos resíduos na cidade, no lixo até, coisas como restos de guarda-roupa, fundos de gaveta, garrafas pet, caixinhas de leite. E a gente transforma isso de uma maneira onde você não reconhece aquele material. Esse que é bacana de trabalhar com, de você transformar o lixo, você fazendo o luxo do lixo. O que antes ia para o lixo é reaproveitado e ganha nova utilidade. Podem ser transformados em objetos de decoração, por exemplo, uma maneira de ajudar a preservar a natureza. As quase 20 barracas são compostas pelos artesãos de uma associação. Se reúnem para vender, é claro, e também divulgar o trabalho. É interessante as pessoas, além de levar produtos de qualidade, reconhecer. E para todos nós que somos artesões, é muito importante também a opinião do público. Ah, gostei, não gostei. Nossa, isso aqui é maravilhoso, é fantástico, não consigo fazer. E você faz de uma forma tão rápida, bonita, é bacana. Eles mostram o talento na produção das peças e tudo de uma maneira bem criativa. Essas lanternas são feitas com tubos de PVC. O trabalho na peça dá um efeito maior à iluminação. E foi assim que a Priscila encontrou uma fonte de renda. Estava pesquisando material diferente para a parte de iluminação do meu casamento. E a gente viu, eu e minha família, uma luminária de gesso e a gente tentou adaptar para o PVC. Que agora é o nosso trabalho, uns amigos começaram a gostar, um pediu, outro pediu. E nisso se transformou num trabalho mesmo, uma renda extra para a gente. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto